Oi gente, estou indo agora para a feira, hoje é sábado, vai eu e eu ainda nós vamos para a feira, eu vou mostrar um pouquinho lá para vocês, um pouquinho do caminho, um pouquinho chegando lá, estou descendo aqui de casa e vou ver o que dá para comprar e vou mostrar tudo para vocês, a nossa feira da semana, porque não dá para comprar a feira para mês, que estraga tudo, então eu vou comprar para uma semana, no caso a ideia é todo sábado a gente está comprando, porque aí dá para a semana toda, é pouca coisa mesmo, é muita coisa, só para nós dois para ajudar na mistura, eu vou mostrar um pouco do caminho, um pouquinho de lá, e assim chegar em casa eu mostro o que eu comprei e os valores também, o tanto que deu, então bora lá, vou mostrar um pouquinho do caminho, um pouquinho da feira e eu chegando em casa o tanto que deu, bora lá. Música Amém. Então, gente, tá aqui, tá? A sal que a gente comprou. Aí, nós comprou, tinha pouquíssima coisa lá, vocês podem ver nas imagens anteriores. Comprei essa salsa aqui, foi por R$1,50, antes ela custava R$1,00, né? Até na feira as coisas aumentaram bastante. Eu vi algumas coisas que, algumas verduras no mercado e vi que tava bem caro. Mas também na feira também não tá tão barato assim, não. Tá mais barato, mas não tá tanto assim. Então, essa salsa aqui, olha esse mózinho de salsa, ficou por R$1,50. Eu achei até barata, tá bem miudinha essas mandioca aqui, que eu não sei se é boa, vamos testar, vamos ver. Aqui tem um quilo, dava por R$2,00. Eu achei, né, barato. Porque mandioca, geralmente, não é tão barato assim, né? Então, essa quantidade de mandioca aqui ficou por R$2,00, tá? E aqui R$1,50. E aí, o que que nós compramos mais? Os tomates, gente, tava muito feio os tomates. Nossa, não tava dando, não. Como começa a batata, como é o nome dessa batata remédia? Asterix. Asterix. Que é a batata rosa. Diz que é muito bom pra fritura, pra fazer ela tanto frita quanto ensalpada, né? Então, aqui, olha. A batata, junto com essa cenourinha aqui. Cenoura não. Essa cebola miúda aqui. A cebola miúda tava, acho que a R$3,00 o quilo. E ela aqui, tava achada a R$3,00 também. Ficou por R$4,60, tanto essas cebolas aqui, quanto essa batata que é asterite. Um negócio assim. Asterix. 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 A batata asterix. Então, tá, que comprei essas cebolinhas aqui. Comprei essa batata, essa salsa e essa mandioca. E lembrando, gente, que essa compra aqui é pra semana, tá? É só pra semana. Eu não gosto de comprar muita coisa, porque perde, né? E perde mesmo. Já fiz isso no início de casamento. Eu sei, perdeu. Foi muita verdura. Eu queria comprar cebola de folha, mas não tinha, né, gente? Não tinha. O lugar que eu tinha lá, eu comprou na minha frente. Mas é isso daí. Tudo aqui ficou por R$8,10. Eu fiz a continha. E essa foi a nossa feira da semana, tá? O que vai ter aqui? Que eu vou inventar alguma coisa com essas coisinhas aqui. E tem também as outras misturas, né? É isso daí. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Sábado que vem. Se Deus quiser eu acordar cedo, se é tudo ok, eu vou na feira de novo, tá? Então, essa aqui é a feira da semana. Se é todo sábado, eu vou ver se eu consigo fazer a feira direitinho pra semana. Porque comprar no supermercado, tá muito mais caro. Cenoura tava R$6,99 o quilo. Mas muito feinha também. Mas é isso, gente. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.